. 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 Vou ver, o semento que tem aí Roberto, dá para chumbar tudo cegado aqui, o semento que tem aí, dá para chumbar duas pestanas, a daqui, e acho que é bom chumbar uma na janela também, até com esses pedaços de selha aqui, dá para cobrir, e a água não, não nessa porta, vai ter um dia, tem que comprar outra, e entra água para a cozinha também. E aí Jacob viu a escada que subia para o céu, essa aqui chega até aqui, e bota a gente para baixo. É, mas isso aqui é, é meio assim misto, é água, a vida está caindo dentro ali também, é foda, é isso. Tchau.